E aí, aqui a gente tá falando com vocês, é o Larry, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, começando uma série nova aqui no canal. Pra você que não sabe, a gente vai jogar Resident Evil, ou olhei pra lá porque a minha televisão tá ali, então a fixa vai ficar assim, entendeu? O negócio é o seguinte, eu vou jogar Resident Evil 1, primeiramente porque ele está de graça, então aproveite, corre lá que ele está de graça. E como vocês estão vendo aí também, eu já peguei o tema que também tá de graça, o tema aí custa mais ou menos uns 6 reais. E ele tá de graça, certo? Pra você que não sabe, saiu um vídeo de Joystick News falando sobre as promoções de Resident Evil também. Então acesse lá qualquer coisa, beleza? Mas enfim, vamos começar aqui o jogo. Eu dei uma configurada nele rápida, mas eu nunca joguei esse jogo e eu não joguei ele antes do vídeo. Então vai ser a primeira vez que eu vou jogar esse jogo. Não sei o que esperar. E, bom, vamo lá, né, cara? Eu pretendo fazer vídeos de 20 a 25 minutos, talvez 30 minutos. A gente vai ver aí com o tempo. E... É, eu gostei. Gostei, já gostei do tirinho aí. O ruim é que ele não está legendado em português, o que é bem ruim. Mas vamo lá, né? Enfim, aqui é já o menu. E antes de tudo eu preciso falar pra vocês que vai ficar aparecendo uma sombra aqui atrás de mim. Porque queimou uma luminária que eu usava aqui pra iluminar essa área aqui. Então vai ficar com essa sombra temporariamente, beleza? Talvez daqui uns 3 vídeos eu já esteja com uma luminária nova. Mas se acostume aí com essa sombrinha, beleza? Vamo dar um new game aqui. É, estilo Resident Evil 4. Gostei, gostei. Pra vocês que não sabem, Resident Evil 4 foi o primeiro jogo, velho, que eu joguei. Ah, Resident Evil eu tô falando, claro. Eu não sei como que é o Alternate, não sei como que é o Original. Só vamos continuar. Vê se eu tô achando. Aqui eu acho que é o nível do jogo. Vou colocar no normal. Ah, o que que a gente escolhe como que a gente vai jogar? Chris ou Jill Valentine? Eu não sou muito fã do Chris, não. Ah, o Chris do Resident Evil 5. Que maneiro, velho. Que maneiro, cara. Então eu acho que essa é a remasterização que eles fizeram, né? Eles pegaram o do Resident Evil 5. Porque esse aqui é do Resident Evil 5, eu tenho quase certeza. Tenho quase certeza. É, então, eu vou com a Jill Valentine do Resident Evil 5. Os dois com o skin do Resident Evil 5. Mas eu acho que isso me afeta nada na gameplay. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Alpha Team está voando ao Zona Forrest, situado na cidade do Raccoon. Onde estamos procurando o helicópter dos nossos companheiros, o Bravo Team. Que desapareceu durante o meio da sua missão. Não, não. Não, não. 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 O Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members Wesker Chris 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 Where the hell is he going? Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. Alright. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Let's get back to the imaginary house. Let's go back. Let's go back. A dining room. Acabou as cutscenes E pera aí Como é que faz aqui pra andar Não, assim vira Ok, tô tentando me acostumar aqui com os controles X pega as coisas E cara Eu tenho que dizer Que o jogo tá com gráficos Lindos, cara Eu realmente achei que os gráficos iam ser bem inferiores Mas realmente Tá com uns gráficos muito lindos, cara Realmente Ok Aqui a famosa máquina de escrever, né Vamos salvar o jogo rapidão enquanto falo com vocês Vocês perceberam aí Que até as cutscenes Tá com gráfico muito bonito Aliás, com gráfico muito melhor Do que o do Resident Evil 4, cara Infelizmente Ou felizmente Tem muito mais fãs do Resident Evil 1 2 e 3 do que o 4, o 5 e o 6, né Aqui dá pra gente fazer alguma coisa As câmeras estão fixas, né É um outro estilo de gameplay E, bom Eu tô gostando bastante Eu tô com a skin da Jill do Resident Evil 5 Eu acho que você deveria olhar isso O que é isso? O que é isso? Jill Olha se você pode encontrar Algumas outras Eu vou examinar isso Vamos só esperar Que não é o Chris Realmente O gráfico tá bem bonito Aqui ela só fala com ele Aqui eu vi uma porta Tem uma porta ali Mas antes vamos dar uma olhada Nessa sala Só porque o triângulo é O inventário é triângulo Beleza Aqui a gente tem o mapa Eu sei que o mapa é essencial Pra esse jogo Quadrado não faz nada R1 não faz nada L1 mira Beleza R2 então Ok Aqui não tem mais nada Ok Não tem mais nada Aqui então Então vamos entrar naquela porta Lá e ver O que acontece Não tem nada não Dá nem pra vir pra cá Beleza Cara Eu tô realmente Muito surpreso Com a qualidade gráfica Desse jogo Tá muito bonito Tá com Sério Muito show Então Eu não sei pra onde eu vou agora Que é um corredor gigantesco Vamos pra cá então A famosa Cutscene Né Essa cutscene Eu já conhecia Até porque Ela é muito famosa Essa viradinha de rosto Então Como é que faz aqui Cara Será que a gente mata Eu sei As munições Desse jogo Como é que faz Mirar Então Agora não sei se ele tá vindo ou não Ai Ah Eu não sabia Cara Tem como acostumar Tem como acostumar Ah Qual é Qual é Qual é Não sei se perto dele Tomei dois danos de bobeira Galera Acho que era melhor ter treinado um pouquinho Sai Acho que eu não vou matar ele não Sai fora vai É isso Ainda dá pra fazer Mas eu tomei dois danos de bobeira Eu acho Até que eu vou voltar depois Depois que eu acabar essa gravação Que eu vou fazer tudo de novo Até pegar um pouco mais a manha E ai Eu não vou tomar Este dano Aliás Eu vim aqui a toa Desgraçadão Ai Ele me pegou Velho Eu não sei como é que escapa Acho que é só Acho que é só mexer mesmo Os analógicos Realmente Este jogo Deveria ser muito terrorizante Velho Naquela época Ok Eu preciso do Emblema De armadura Ok Opa Beleza Preciso dos emblemas Então talvez Eu precise matar ele Beleza Matemos Ele não dropa nada Não Ih Eu achei que ele dropava Iita Ele não morreu não Ai Agora morreu Eu acho Peguei até o troféu E ai E ai Ele não dropa nada Mesmo Matriz de bobeira Ah Tá de brincadeira Né Meu Ah Tem outra porta Aqui Acho que nessa porta Não vi Acabei de tentar Fazer isso É J Então Não sei o que fazer Vamos voltar Então Né Vamos voltar Então Vim ali Foi ali Só pra tomar dano Cara Cara O que é isso? Olha É um monstro Deixa eu cuidar Deixe-me cuidar É rapaz A gente tomou dano De bobeira Ah Aí Ó Pior emblema Do Escudo Ok Vocês estão Vindo esses barulhos Eu achei que eu andava Com o Chris Eu vou andar Com esse cara Com o Barry Essa portinha Velho Sei lá Dá uma Frição Dá um Cagacinho Wesker Wesker Jim Não vamos procurar Vamos não Viremos Neste momento Boa ideia Cara Ah Esse jogo está me impressionando Bastante Velho Eu não vou entrar em nenhuma porta Não Tentando achar alguma erva Alguma coisa assim Pra Nos curar Viremos Alguma chance Jil Não Nada O que está acontecendo aqui Eu não posso descobrir O que está acontecendo Aqui Chris E agora Wesker Não há muito Podemos fazer Podemos procurar Para ele Separamente Eu vou investigar O que é Então Eu vou procurar A porta Do outro lado Essa casa É gigante Podemos Podemos Deixar Vamos Deixar Primeiro Ok Oh Eu quase esqueci É um lockpick Você Deixar 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 Beleza Pegamos Lockpick Obrigada Eu posso Precisá-lo Escute Se algo Acabou Vamos Encontrarmos Nesta sala Entendeu? Ok Deixar Não tem Ninguém Aqui O Wesker Será que é Uma porta Vai ser Uma porta Vamos explorar Primeiro E aí Depois A gente Olha Para lá Vamos abrir O mapa As portas Estão todas Fechadas Aquela ali Está aberta Mas Vamos ver Vamos ver Será que não vai ter Itens Pelo mapa Galera Eu peço desculpas Se eu estiver No banner Alguma coisa Nossa Eu achei que era um zumbi Velho Achei que era um zumbi Mas é um reflexo Mas beleza Essa câmera Vai me confundir Um pouco Ainda Ele tem uma escadinha Ok Voltamos Para onde a gente Estava Vamos lá Vou entrar Dá para entrar Nesta portinha aqui É porta É porta mesmo Uma porta Escondida Cara Eu não faço A mínima ideia Do que eu tenho que fazer Provavelmente O Barry Deve ter falado Só que Eu nem prestei atenção Que eu estava precisando Ter som Nos gráficos Do jogo Aqui fora Os gráficos Já não estão Tão bonitos Quanto na mansão Na verdade Eu nem sei Para onde eu estou indo Ah Tem um item ali Então Dá para eu usar O lockpick aqui Ok Tem uma faquinha Aqui Vamos examinar A faquinha Dá para virar Ela Dá É Da hora Da hora Da hora O gráfico está bem bonito Não vou cansar De falar isso Eu achei que ia estar Ridículo o gráfico Aqui fora o gráfico Talvez não tenha sido Remasterizado Porque está bem frio Aqui fora Lá dentro está bem bonito Os personagens também Estão bem bonitos Eu achei que ia ser Quadradão Velho A ponta de uma lança Beleza Isso daqui é o que? Um anjo? É Parece ser Um cupido Sei lá Eu não sabia Que os zumbis Iria ser tão existentes Assim também Velho Não dá para passar Para cá não What the fuck Velho Vamos voltar então Estou perdidão Estou perdidão Deixem aí Dicas no comentário Se vocês já jogaram Eu não faço o mínimo Ideia do que tem que fazer Aqui neste jogo Eu vou dar uma treinada Vou começar um novo save Depois que eu terminar Essa gravação Que aliás Já já Eu vou estar Encerrando ela Só quero dar uma olhada Naquela porta Mas para dar uma treinada Também Eu não vou tomar Dando aquele zumbi Então se eu voltar Com o sangue cheio Espero que vocês Entendam Beleza? Aqui a parte de cima Da mansão Achei que era outro zumbi Aqui Ai tem um zumbi Sai, sai, sai Não Ah eu morri Quer ver que eu morri? Não, eu morri não Ó tem um negócio azul aqui Ah Ah o jogo nem me avisa Que tá tendo zumbi ou não Ó tem uma porta aqui Tem duas portas Três portas Ah tem uma aqui ó Tem uma faca Tá Ok Ok É basicamente Para me defender Essa faca Esse zumbi Vim me atacar Eu uso ela E Eu acho que é One hit kill No zumbi Tá fechada Eu consigo usar o lockpick Não Eu nem sei se é assim Que eu uso o lockpick Ah O problema é dar a espada Eu não vou Cara Eu não sei se o certo É matar ele Cara Mas vou dar um tirinho nele Acabou a munição O que faz Para ele carregar Acabou a munição O que é Segui lá meu Opa Estou acostumado A apertar start Para ver a maleta Eu usei a espada que eu peguei lá Ah, que isso, que isso Morri Morri Morri, ganhei até um troféu Por ter morrido E é idêntico ao Resident Evil 4 quando você morre Não sabia disso, não sabia disso Cara, o negócio é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Então se você gostou, deixe seu like, seu favorito Comenta aí embaixo Alguma dica, alguma sugestão Se você quer que continue com a série, comenta aí Deixe alguma dica do jogo também Que eu não faço a mínima ideia do que tem que fazer Eu vou começar de novo e vou parar exatamente onde a gente parou nesse vídeo aqui Principalmente pra gente dar aquela testada básica Certo? Então espero que vocês entendam se eu vou estar com a vida cheia É claro que não dá Vou dar um monte de game Então é claro que não dá pra mim Pera aí Deixa eu ver um negócio Dá pra gente voltar do save Dá, dá, dá Dá pra gente voltar do save Jota, beleza Então esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, do like, favorito Comenta aí embaixo Uma dica com uma sugestão Eu me despeço de vocês E tchau Bananaphone It's no baloney It ain't a phony My cellular Bananular phone Tchau 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 Tchau